Fala galera, Circuit Breaker, hoje a gente teve dois Circuit Breakers e bateu o terceiro, que não considerei muito bem, que não foi menos 20, tá? Hoje é dia, 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 que dia é hoje? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Hoje é dia 12 do 3, tá gente? Hoje é dia 12 do 3 e estou operando. Eu não ia operar, era bundinha na parede, só que eu vi o Dal Jones disparando. Enquanto eu estava no Circuit Breaker aqui, eu vi o Dal Jones disparando. Não sei se eu fiz besteira ou não, eu tô achando que tipo, o mercado vai corrigir pra cima, já que o Dal Jones disparou. Fiz uma coisa bem de louco, faltam duas horas pra fechar o pregão. Duas horas pra fechar o pregão, tô fazendo aqui de prontidão esse vídeo, porque aqui é skin the game. Falei que não ia operar nesse negócio todo e a parada começou a voltar. Posso estar fazendo uma grande besteira, hein? Sabe-se lá. Vai saber aí no final do fechamento. Hoje é o quarto Circuit Breaker que a gente tem seguido na B3. Se considerar menos 20, a gente tá falando de 5 Circuit Breakers. Fala, galera. Estamos operando aqui no dia do Circuit Breaker, hein? Por incrível que pareça, a parada aqui tá louca, tá? Não sei se vocês estão fazendo bem. O meu mindset aqui foi... Eu vi Ibovespa batendo, menos 19.7. Ibovespa travou. Eu não sei se foi o Circuit Breaker ou não, acho que foi besteira lá na B3. E eu vi Dow Jones, enquanto a Ibovespa ficou travada, eu vi Dow Jones subindo que nem uma louca. Dow Jones saiu de menos 9 pra menos 3. E aí eu falei... O mercado vai acompanhar. Simples assim. Keep it simple, stupid. Galera, isso vocês aprendem no curso também, tá? Do Inside the Box. Keep it simple. A coisa mais simples do mundo. Vi uma coisa subindo, a outra tava travada e comprei. Será que vai dar certo? Já são 2 e 18. E aí? Já tô ganhando 17 mil reais. Estou ganhando aqui 17 mil reais. Posso estar entrando numa furada, eu estou entrando num mercado extremamente volátil. Não é todo dia que a gente tem 3 Circuit Breaks. É a primeira vez que eu vi isso, tá? E estou operando. Posso tomar um fumo, como posso acabar me dando bem. Saberemos no final do dia. Faltam 3 horas aí pra saber o que aconteceu. Vou ficar acompanhando aqui Dow Jones, tá, galera? E aqui, como é que tá a Ibovespa? Se liga aí, ó, Ibovespa. Ibovespa tá voltando, como eu tava prevendo. Tá aqui, ó. 17.4 dólar numa leve alta, mas essa alta aí tem a ver com o Banco Central. O Ibovespa tava menos 18, tá, gente? Menos 18 é alguma coisa. Menos 19. E vamos ver como é que tá Dow Jones aqui, ó. Eu vou miguear pelo Dow Jones. Se Dow Jones ficar menos de 6, 7, eu vou começar a ficar preocupado. Tá? Dow Jones tá aqui, ó. Menos 5.8. Menos 5.8. É isso aí, galera. Aqui é a Skin in the Game. Aqui a conta é real. Tô operando? Milhões. Eu sou maluco. Só pode ser. Com certeza. E agora eu vou ligar pro Zoo aqui, tá? Dar uma dica aqui pro Zoo. Cara, qual foi o lance? Não sei se vai dar certo ou não. Mas... É, a gente entrou no outro Circuit Breaker. Bateu menos 20. Não bateu menos 20, mas a Bovespa travou. Tudo parecia ser o Circuit Breaker. Cara, eu tô vendo Dow Jones, Dow Jones. Dow Jones sai de menos 9 pra menos 5. Só que a Bovespa abriu lá na merda ainda, sabe? E agora tá melhor. Eu acho que ainda... Sei lá. Dá uma ver o que você acha aí. Eu tô na operação. Assim, meio loucura, mas tô na operação. Cara, eu vou ficar me guiando pelo Dow Jones. É basicamente isso. Se Dow Jones for pra menos 8, alguma coisa assim, eu penso talvez em realizar aqui a parada. Bem, galera, e como é que tá esse negócio aqui, ó? Menos 5.7, Dow Jones, hein? Fica assim, Dow Jones. Tô ganhando 19 mil reais, menos 5.7. Tô operando quanto, tá? Vamos ver aqui quanto é que eu tô operando. Tô comprado aqui, tirando esse 1.900, tá? São 90... São 100... 200... 300... 400... 500... 600... 700... Deve estar comprado em 1 milhão, mais ou menos. Dow Jones melhorando bastante, tá? Dow Jones melhorando... Quer dizer, ela tá uma loucura, mas Dow Jones tá em menos 5.7. Se ficar nesses patamares, eu concordo que eu fiz bem. O meu problema é dar o Dow Jones ir pra menos 7, menos 8. Aí, eu acho que eu comprei em patamares ali logo depois que terminou o bloqueio da B3, tá, gente? Hoje vai ser um dos dias mais tensos. Vou fazer parte dessa história. Uhul! Yellow! É isso aí, galera. Aqui é Skin The Game. Não é conta demo, não, rapaz. Galera, vamos ver aqui como é que tá a Ibov. Ó, Ibovespa. Tô ganhando 20 mil reais, tá? 20 mil reais e Ibovespa a menos 15. Então, hoje é dia 12 do 3. Dia bizarro. Tô ganhando aqui, ó. 21.300 reais. A única coisa que eu quero saber agora é o Dow Jones. Tô ganhando 22 mil reais, tá? Aqui, 22 mil reais. 26 mil reais. Tô ganhando 26 mil reais. E Ibovespa aqui, menos 15,5. Me parece um trade fácil, mas não é tão fácil quanto parece, no final das contas, né? Vamos ver aqui como é que tá o Dow Jones. Dow Jones, ó. Menos 6%. Por que que eu acompanho o Dow Jones? Crise mundial. Quem não tá acompanhando aí, enfim, vê aí no canal. A gente tá falando de uma crise mundial. A gente tá falando de Circuit Breaker. E a gente tá falando que eu sou um maluco. Porque que é um retardado que vai... Só realmente trader de verdade. Porque trader de mentira, eu fico ali no Conta Demo fazendo análise. Seguinte, galera. Tô aqui ganhando 27 mil reais. E esse negócio pode virar tudo pra baixo. Só que eu tô aqui com a mão, ó. Eu tô aqui com o dedinho pronto pra ver se eu vendo esse negócio. Tô ganhando 27 mil reais, tá, gente? 27 mil reais é isso aí, galera. Vamos ver como é que vai ser. Tá? Bizarro. A bolsa hoje bateu menos 20%. Foi a bolsa com mais quem no mundo. E eu tô operando esse negócio, não sei por quê. Estamos dando menos 15,15. Acho que os ativos entraram no leilão de novo. Não. A Bovespa tá funcionando, graças a Deus. Tá? Isso aí, ó. 15,4. Galera, tô ganhando 33 mil reais. Olha só a loucura como os ativos não voltaram. Olha só a loucura. Tô ganhando 33 mil reais e o índice tá menos 15. Ganhando 34 mil reais. E o índice tá menos 15, tá? O índice tá menos 15. Ou seja, não voltou quase nada. Então voltou 0,5%. E o meu negócio foi de 27 pra mais 10 mil, tá? Ou seja, você vê que assim, como tem coisa aí, ó. São aqui, ó. 2,26, galera. É isso aí. 2 horas e meia de tensão. Hoje eu não saio desse computador. Hoje vai ser um dia bem tenso, na verdade. Ganhando 37 mil reais aqui, ó. É isso aí, galera. Menos 15,17 o índice. Tá aqui o horário, ó. Menos 15% o índice. E eu tô ganhando 37 mil aqui, ó. Que horas são, ó? São aqui, ó. 14,27. É isso aí, galera. Ué! Ah, tá. O índice também tá 14,27 aqui. É isso aí, galera. Tá? Bizarro. Ganhando 38 mil reais. Show. Bem, galera. Dao Jones tá voltando tudo aqui. Tá menos 7,6. Vou vender minha posição. Se a gente vier aí no fechamento como é. Se eu ganhei dinheiro, eu perdi, tá, gente? Deixa eu vender as coisas aí. Cadê? Bem, galera. Eu fiz uma parcial aqui. Pra quem não... Enfim, é raro eu fazer isso. Mas, enfim, eu fiz uma parcial aqui de 10 mil reais. Já tô lucrando 10 mil reais mais o que tá em tela. Então, eu tô ganhando 10 mil reais aqui. Mais o que tá em tela. O que tá em tela aqui. Cadê? 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 Estou ganhando mais 31 mil. Então, seria aí 41 mil praticamente, tá? É isso aí, galera. Vamos voltar. Aqui, ó. 31 mil. Ou mais aquela... Os 10 mil que eu executei ali. Tá bom, galera? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer com esse mercado aí, maluco. Por que que eu fiz isso? Porque o Dow Jones começou aí pra... Começou aí mal. O Dow Jones começou aí pra menos 8 e tudo mais. Não sei se eu tô muito afim de passar por esse sufoco, não. Fala, galera. Índice Dow Jones, ó. Menos 7%. Tá meio que ok. Tá? Tô ganhando 43 mil, só que eu já realizei 10, tá? Então, eu tô ganhando 53 mil reais agora. É isso aí. São 3 da tarde. Faltam 2 horas pro mercado fechar. Mercado super tenso. E o Bovespa tá caindo mais 15%. Não, tá caindo mais 15, não. Tá caindo 14,37. Aqui, tá? 14,30. E eu tô comprando mais ativo aqui. Vamos ver. Tô aqui meio tenso. Bem tenso, na verdade. Na minha concepção, tudo depende do Dow Jones. Se o Dow Jones for pra mal, a gente vai se dar mal. Menos 6,7 Dow Jones, hein? Lindo. O problema é que ele não estabiliza, né? Ele fica ali e tá meio complicado essa história. Mas é isso aí. Vamos ver. Fala, galera. São 5 e 20. Faltam uma hora. Não, uma hora e meia pra fechar o pregão, tá? E o Bovespa melhorou um pouco. Tá? Aqui, ó. Menos 13%. Tô ganhando 55 mais 10, tá? Depois eu coloco a nossa corretagem. Vai poder baixar a nossa corretagem aqui, tá? 57 mais 10. São 67 mil, tá? Só que Dow Jones tá me deixando meio desesperado. Dow Jones tá aqui, ó. Menos 8,4. Isso aqui, não tô tão confortável por causa disso. Já realizei parte do lucro, tá? Já realizei 10 mil de lucro. Só que tudo pode ir assim, ó. Num estalar de dedos o negócio pode ir pro ralo. Isso aí, galera. Tô dando uma olhada aqui. Tá tenso. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, galera. Dow Jones tá indo 8,17. Bovespa piorando um pouco. Tá aqui, ó. 8,17. Tô ganhando 49,10. São 60 mil reais. Vamos ver o que vai acontecer nisso aqui. Tá meio tenso, na verdade. Meus piorou um pouco. Piorou. Tá aqui, ó. 14,18, tá? É, eu tô meio... Não sei se eu vou levar pro fechamento, não. Tô receoso. Enfim, situações que a gente nunca sabe o que acontece, né? Fala, galera. Dow Jones tá aqui, ó. Menos 8,8. Tô vendendo tudo, galera. Tô garantindo o lucro. O lucro bom é onde? É lucro no bolso, né? Tentando aqui. Tá complicado isso aqui, hein? Tá aqui Dow Jones indo pra menos 9, tá? Dow Jones tá indo pra menos 9. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vender. Cadê? Tá indo tudo embora, galera. O que dá pra... Tô mandando as paradas embora. Cadê? Tô vendendo aqui. Tô realizando o lucro, galera. São 40 mil reais de lucro já, hein? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aberto. Esse negócio aqui. MTRE. Cadê? Não, é... Enev já tá em leilão. Light. Cadê essa Light? Tô perdendo uma grana. Bpac. Lwsa. Cadê? Bem, já foi aqui de lucro, ó. 52 mil de lucro, galera. Uhul! Ô, mano, dá pra vender 9. Então são 40, na verdade, que eu tô tendo de lucro se eu fechar tudo agora. Tô tentando fechar, hein, galera. Tô tentando fechar, tá? Vendeu aqui uma já. Vamos lá. Falta vender duas aqui. Cadê? Vender isso aqui. Eu tenho quantas dela? Tem 12 e... 400. 12 e 400. Tentar descobrir o leilão de Light aqui. Pera aí. 12 e 400. Foi. Já lancei no leilão também. Galera, é... Enfim. Desculpa o vídeo. Tá uma bosta. Mas o negócio aqui é que o Dow Jones tá indo pra merda. Não dá pra ficar esperando muito esse negócio, né, galera? Deixa eu ver agora aqui como é que tá o Pro. Aqui estamos a menos 14.4, tá, gente? Eu não vou levar pro fechamento. Tô vendendo aqui. Tô realizando lucro. Lucro bom é lucro no bolso, tá? Vamos jogar aqui. Tá faltando o que mais? Tá faltando aqui. Bem, saí aqui também com o BPAC. Tava aqui na minha lista. Tô ganhando 46 mil, tá, gente? Mais... Ih, tô ganhando 40, que tem menos 6 mil aqui nessa história. Mas acho que o Leilão de Light vai ser melhor. Enfim. Vamos ver. Dow Jones tá indo aqui pra merda, tá, gente? Dow Jones tá indo pra merda, 8.7. Vendeu Light. Tá, 44 mil de lucro. É isso aí, galera. Fala, galera. Não deu pra gravar tudo aqui. É o seguinte, ó. Dow Jones tá indo pra mínima. Pra mínima não, mas tá ficando bem mal, tá? 8.7. Preferi realizar meu lucro. Tô aqui com dois ativos mongoloides abertos, tá? Tô ganhando 1.800. Isso aqui é o de menos. É uma posição bem pequenininha. E eu ganhei, afinal de contas, 44 mil reais. Tá? Ganhei aqui, ó, 44 mil reais. São 5,45. A bolsa ainda vai fechar. Eu não tive coragem porque eu vi Dow Jones piorando bastante, tá? Por isso que eu preferia garantir o lucro. É raro eu fazer uma posição parcial assim pra quem me acompanha. Mas, enfim, hoje é o dia que merece, né? Cheguei a ficar 60 mil de lucro. Paciência. Deixei 10 mil aí pro mercado. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, vai ser mais lucro, vai ser prejuízo. Vou entregar tudo pro mercado. O que vai acontecer? Show de bola! Uhul! Yeah! Uau! Uau! Uhul! Mercado da merda! É isso aí. Mercado aqui, ó. 8.6. Eu acho que... Agora eu acho que a... Que Bovespa deve ter caído bastante, tá? Vamos ver. Ah... Cadê Bovespa? Ué? Caceta. E Bovespa tá aqui, ó. Menos 14.5, tá? Aqui, tá? Menos 14.5. Agora é... É esperar e... E ver o que vai acontecer. Galera, depois muita atenção aqui, só pra dar o resumo, tá? Dow Jones tá indo pras mínimas aí, ó. 8.4 caindo Dow Jones. Eu preferi não arriscar. Executei quase tudo, tá? Tô aqui com 44 mil de lucro, tá? Isso aqui já tá executado, nem mexe mais. Sendo que um aqui eu tô triste, que esse 7 mil aqui, ó. Esse ativo aqui já estaria no 0 a 0 agora. Mas paciência. E ainda tô com o trade aberto, tá? O trade aberto é um pouquinho mais 3 mil reais. O que vai dar, então, 44, 5, 6, 7. Tá ok, né? Pra um dia de... Assim, eu tô considerando isso aqui bônus. Dow Jones tá indo pra menos 8.5. Foi o que me levou a finalizar tudo. Foi uma correria. Não deu pra gravar direito. Fiquei meio tenso aqui. Não é tipo de dar ordem na mão. É tipo de desabilitar robô, dar ordem na mão. Enfim, o negócio é meio complicado. Tá, Dow Jones tá aqui, ó. Menos 8.5. São 4 da tarde. E faltou uma hora pro plegão fechar. Isso aí, galera. Vou dar um toque no zoom pra ver como é que ele tá. Galera, update, tá? Ganhei lá os 44 mil. Tô ganhando mais 3 mil numa posição super pequena que tá aqui. Então, 44,567. Ibovespa. Vamos ver como é que tá a Ibovespa. Tá piorando um pouquinho, tá? Tá menos 14.39. Só que eu tô vendo que tem ativo que não tem book, tá, gente? Tá um negócio bem estranho. Tá um negócio bem estranho. E o que me fez detonar essa operação foi a Dow Jones aqui. Menos 8.6, tá? Eu tinha colocado um stop. Pra quem fala que eu não ensino nada nas lives, só quero mostrar ganho. Pra mim, assim, o que aconteceu? A Ibovespa tinha batido menos 19% e entrou numa espécie de circuit breaker, tá? Não sei se foi ou se não foi, mas ficou travado. E Dow Jones tava menos 4%. O Dow Jones tava quase batendo no circuit breaker menos 9% quando o Ibovespa tava menos 19%. Nisso, o Ibovespa travou. O Dow Jones foi pra menos 5%. Então, o Dow Jones subiu 4%. E o Ibovespa travado. E o Ibovespa abriu? Senta na boneca. Comprei até dizer chega, porque ainda tava nos valores antigos, assim. Teve os leilões ali e tal, comecei a comprar. Pô, em minutos, aconteceu aquilo que vocês viram. Cheguei a ficar 60 mil positivo. E aí, eu falei. Se Dow Jones ficar aqui menos 7%, até menos 7%, eu seguro, assim. O negócio é o fechamento. É um dia extremamente tenso, extremamente atípico. Acho que quem operou, na verdade, tá... É um campeão, assim. É mais pra falar que eu participei mesmo. Vou pegar uma descortagem. Participei! Posso falar que eu operei no circuit breaker agora triplo. E foi isso, galera. Depois eu vi muita coisa louca. Fechei na mão. Vocês sabem que eu tenho robô. Fechei na mão, que o robô vai até o fechamento. O robô que eu... Olha só o Dow Jones agora. Tô falando com vocês, o Dow Jones tá menos 8,5. O Dow Jones tá menos 7,5 agora. Enfim, é difícil descobrir pra onde vai. Não sei se eu fiz certo ou errado. Certo de preservar meu capital. Isso eu não tenho dúvida. Poguei 44 pau, não vou reclamar. 44 não, com mais 4. O que tá aberto aqui, gente, são 200 mil reais, tá? É super tranquilo. Enfim, preferi limar aqui a posição. Tô pensando se eu abro lá de novo. Acho que não, porque já são 4 da tarde. E é isso, ó. Aqui, ó. Dow Jones agora menos 7,5. Eu já fechei minha posição. Já mostrei pra vocês aí. 44 com mais 3,600. Aqui. São aqui, ó. 4 e 11. E é isso aí, ó. Como o Renato tá falando aí, ó. Nunca vi um dia desse na vida. É isso mesmo. É um negócio meio tenso. E foi mais pra fazer uma gracinha. Mas a gracinha foi boa, né? A gracinha de 40 mil tá legal. Galera, só pra vocês terem uma noção. Tô perdendo dois e pouquinho aqui com os 44. Tá super ok. Mas... Dow Jones tendo pra merda. Dow Jones tendo pra mínima aí. Menos 9,9. Eu tô achando que esses fechamentos vão ser bem bizarros. Qualquer lucro aqui nessa minha posição aqui, eu acho que eu vou zerar também, tá, gente? Aqui, ó. Isso aqui, menos 1.700. Como que eu já executei, tá, gente? Que foi 44 mil. Então, é isso aí. Conta real. Dow Jones indo bem mal. Dow Jones aqui, ó. 9,17. E vamos ver o que acontece, né? Faltam... Ah, são uns 4,30. 4,20. Isso aí, galera. Agora é esperar pra ver o que acontece. Ah, e acabou que eu tô falando tanto de Dow Jones. A gente não tá falando de Ibovespa. Ibovespa, menos 14,78. Então, Ibovespa tá piorando mesmo. Ibovespa tá indo lá pra menos 15. Sabe-se lá como é que vai ser esse fechamento. Imagina se essa minha posição aqui pequenininha de menos 2 vira menos 20, né? Mas, enfim, não duvido também. Vamos ver o que vai acontecer. Bem intenso, galera. Bem intenso. Galera, fechamento. Acho que eu me ferrei. Porque eu fiquei naquela posição mobinha de 7 mil reais, perdendo 7 mil reais e tava ganhando 44. 44 eu tô ganhando, tá? Dow Jones tá menos 11. Eu acho que essa brincadeira de ter levado 3 ativos pro fechamento pode ter feito o meu caixão aqui. Vamos ver como é que vai ser. Bem intenso, na verdade. Tem hora que você se arrepende de levar alguma coisa pro fechamento, né? Bem, vamos ver. E daqui a pouco a gente volta. São, ó, são... Dia 12 do 3, 5 da tarde, tá? Perdendo 7 mil. Ganhando os 44 que eu executei ali, né? Cadê? Os 44, 400. Tá? Ganhando dinheiro aqui nos 44, 400. Pô, só se esses 3 ativos me darem mais de 44 mil de prejuízo. Mas já não duvido. Dow Jones, menos 10%. E Bovespa tá quanto? E Bovespa tá... Menos 15. Acho que vai fechar bem mal. Aqui, vamos pegar aqui Bovespa. Cadê? O último negócio, ó, 17,01, 15%. Caindo 15%. Tá, galera? Enfim. Dia épico. Espero que seja pelo menos um lucro, né? Assim, se não for lucro, foi besteira minha, mas acontece. Assim, Dow Jones, você tem noção, tá? Menos 8 agora, tá? Caiu 2% em menos de um minuto. Enfim, vamos ver. Por que que eu levei isso pro fechamento? Não sei. Fala, galera. Fechamento aqui, tá? Dow Jones tava menos 8 em menos de 2 minutos, foi pra menos 10. Eu ganhei 44 mil, só que eu deixei uma posição aberta de 400 mil reais. E uma besteirinha que tá dando menos 7 mil. O problema não são os menos 7 mil. O problema é que Dow Jones tá indo pro espaço, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Aqui, ó. São 5 e 2, mercado fechando. Ibovespa, tá? Ibovespa piorou. Ainda bem que eu me desfiz, porque eu acho que ela tá perdendo muito dinheiro. Tá? Ibovespa aqui, ó. Menos 15%. Tô realmente com medo de... De... De dar shabu nessas posições. Vamos ver. Vamos esperar agora o fechamento do dia. Pra ver o que que acontece. Eu acho que os fechamentos estão indo bem ruins. Tô deduzindo por aqui, ó. Tá o Jones, ó. Menos 10.6, tá, gente? Menos 10.5. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê. Quer a nota de corretagem? Baixa aqui. Seja ela louco ou seja ela perjuízo. Fala, galerinha. Dia épico, tá? Dow Jones foi pro espaço. Dow Jones fechou aqui, ó. A menos 10.5. Dow Jones futuro parece que não tá indo muito bem também. O índice do medo tá subindo 40%. Dá uma olhada aqui o que que é o índice do medo. Ibovespa fechou a menos 15%. Ibovespa fechou aqui a menos 14.76. Pouco. Tava ganhando 44 mil, que nem tinha falado. E os três ativos que ele veio pro final me deram um prejuca de 10. Mediante situação, nem acho que foi tão ruim. Tá, então, no final das contas, ó. Isso aqui, ó. Foi um lucro de 33 mil, tirando custo e tudo mais. Vou falar que talvez tenha sido 31 mil reais de lucro. Bem, galera. Baixa aí a nota. É isso aí, galera. Tamo muito junto. Uhuhu! Yeah! Agora eu vou botar esse aqui é o certificado do Circuit Breaker triplo. Triplo Circuit Breaker. Você perde 10%, perde 15%, perde 20%. E a parada é bizarra. É isso aí, galera. Parada tensa. Operei na mão, na marra. É isso aí, galera. Uhuhu! Aqui, ó. É skin the game. Aqui a conta é real. E não vem me falar que não aprende, não sei o que lá e tal. Porque aqui tá... Eu falei como é que foi o trade. Por que que eu fiz o trade? Tá assistindo disparidade entre Dow Jones e Bovespa. É isso aí, galera. Tamo junto. Ganhei dinheiro. Poderia ter ganho muito mais. Cheguei a ficar 60 mil positivo. Poderia não ter feito essa cagada no final. Ia fechar com 44. Mas paciência. Pelo menos, ó. Lucro bom, lucro no bolso. Um dia que nem era pra operar. Tamo junto, galera. Uhuhu! Yeah! Ah, cadê, cadê, cadê? Vou começar a vender aqui as coisas. Ah, cadê, 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 cadê?